E aí, Mano Bright, te liga, esse roots aí, pai, ó. Bora quebrar, bora quebrar, bora lá. Pra ver, que tá gerando. Aí, meu considerado. Faz uma fantástica aí geladinha, trincando, pai. Só um minutinho aí, meu chefe, só um minutinho, rapaz. Ó, trincando. Olha aí, trincando. Precisa só chamar, viu? Da hora. Eu quero saber se você vai beber essa porra aqui na mão, que ela trouxe nem um copo, rapaz. É, rapaz, playboy, Mano Bright. Bebe essa porra aqui no garguelo, pai. No garguelo. Eu te ligo, eu tô aqui na primeira já, pode já? Já, Mano Bright. Já calma, você é o primeiro bebê aí, mora com churrei. É só pra eu ficar na manha, rapaz. Ei, vai ser usado ninguém vai rebassar comigo, não, né? Claro que não, porra. Eu que sou pé de chila, ninguém vai rebassar aqui, não, pai. Ó, tá bom então, vou dar a primeira aqui, ó. Vai lá, vai lá. Ei. É, Mano Bright, os homens, os homens, pai, os homens. Já, ué, pai, tá aqui cara, eu sou espelho, caralho. Meu, tu é doente, Mano Bright. Bora, vagabundo, não me olha os dois na parede aí, ó. Vai, parceria, enquadra logo os dois lá, ó. Abaixa o teu braço, pé de chila. Tá devendo alguém, rapaz? Tu não vai vendo ninguém não, mas olha como tá teu nariz aí, Tony. Bora, bora, bora. Acosta lá, encosta lá. Acosta lá, encosta lá, encosta lá. Mano Bright, cala tua boca aí, tu falar merda pra fazer eu cair preso. Cara, eu te quebro, pai, que não vai te quebrar eu dessa vez. Tem um monte de conversinha aí, só o documento aí, ó. Ricardo, né? Ricardo não, pé de chila. É o quê, rapaz? Tá muito engraçadinho tu, né? Tu faz vídeo pra internet, é? Tá muito engraçadinho. E tu também? Tá me encarando por quê, pai? Eu sou espelho, caralho? Eu sou espelho? Olha o pé de chila, meu. Quebre esse bicho aqui, pé de chila. É o quê, rapaz? Caralho, Mano Bright, tu é doente, é, meu irmão? Tá preso, vagabundo? Mas sim, preso e autoridade. Tu que era o brabão, o doidão? Bora, bota a preso. É o pé de chila, é o pé de chila, é o pé de chila, é o pé de chila.